Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vocês podem interagir com esse conteúdo de diversas formas, curtindo, compartilhando, comentando, mostrando para os amigos, para os colegas, para os familiares, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Meu nome é Letícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. Gente, eu não sei porquê, mas eu fiquei ensaiando para gravar esse vídeo por algum motivo que eu não sei dizer qual é, tá? Acho que eu estava em dúvida de quais filmes trazer para vocês, tá? Porque já faz um tempo que eu venho pensando sobre filmes que falam sobre nazismo, sobre fascismo, e se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que tem muita coisa, tem muito filme. E eu queria fazer um filtro. Eu selecionei para vocês aqui especificamente quatro documentários e um filme propaganda, tá? Vou mostrar este vídeo especificamente sobre os documentários, mas eu quero, eu vou fazer um vídeo também, não quero só, mas eu vou fazer um vídeo sobre filmes, né, ficcionados, etc, sobre essa temática. Então, assim, tem muita coisa. Eu acho que provavelmente você que está assistindo este vídeo já deve ter visto algum filme com essa temática. E eu quis fazer um filtro mesmo, sabe? Lembrando que tudo aquilo que eu compartilho aqui com vocês eu já assisti, então tem nada que eu não tenha assistido, ok? Então vamos lá. Tá, vamos começar. O primeiro, gente, o primeiro documentário que eu venho recomendar para vocês é um documentário que se chama Noite e Neblina. Ele é um documentário curto, de 30 minutos, que ele vai trazer imagens dos campos de concentração. E ele tem uma parceria com o escritor e poeta Jean Cairo. Então, ele é um documentário todo feito a partir de imagens e com a narrativa escrita por esse poeta. Então, ele é um documentário, assim, a parte escrita dele é muito tocante, é muito profunda, é muito bem escrito mesmo. Assim, você vê que tem um cuidado nesse roteiro escrito, né, que vai ser falado, muito forte, assim. Quando eu assisti esse documentário, eu fiquei bem tocada por ele. E por ser um documentário curto, eu acho que... Ele é mais rápido, sabe? Assim, nesse sentido de que você consegue aprendê-lo numa sentada numa tarde de sábado, sabe? Acho que, nesse sentido, ele pode ser bom tanto nesse lugar do espectador, que talvez não tenha tanto tempo para assistir um documentário longo e maçante, ao mesmo tempo que pode ser um documentário interessante para se passar em escolas, em ensino médio, enfim. Qual que é o plus, digamos assim? O porquê do nome? Eu anotei, eu fiz um... Não lembro se eu copiei ou colei, ou se eu anotei, enfim. Um parágrafo falando um pouco sobre o título do filme, né, Noite Neblina. E eu gostaria de ler para vocês aqui o que eu escrevi. A expressão que dá nome ao documentário tem origem inicialmente na obra do compositor Richard Wagner, carinha das músicas eruditas, como denominação de um feitiço na ópera, um anel do Nibelungo. Mas esse feitiço foi a inspiração para o nome de um decreto do regime nazista datado de dezembro de 1941, em que permitiu aos oficiais total poder para prender e deportar aqueles que eles consideravam como ameaçadores da segurança. O fundamento era uma intimidação coercitiva e política nos territórios ocupados, porque o decreto permitia com que pessoas desaparecessem sem explicações, como se elas sumissem sem deixar rastros no meio da Noite da Neblina. Essa era uma expressão usada pelos nazistas, tá, gente? Porque tinha uma segunda conotação. Não sei se você sabe um pouco sobre a expressão, a solução final. A solução final era, na verdade, o extermínio de algumas populações, só que em vez de eles usarem a palavra extermínio de massa, eles usavam a expressão, a solução final. E é interessante a gente pensar isso como jogos de linguagem, como jogos de comunicação complexos, assim, né? Quando você muda o nome de alguma coisa, parece que a coisa muda também. Importante a gente pensar nisso. O segundo documentário que eu trouxe pra vocês é Arquitetura e Destruição, do Peter Cohen. Gente, este homem é maravilhoso, tá? Esse documentário é muito importante pra quem estuda estética e política. Eu acho que ele é o documentário mais óbvio pra isso, na verdade, porque ele vai mostrar um pouco de como o pensamento nazista tem uma dimensão estética e como isso foi aplicado no período em que Hitler esteve no poder, né? Lembrando também da importância da arte na propaganda, que também teria um papel importante pra construção do terceiro Reich. E também a questão que o Reich tinha, que é tão conhecido isso, né? Com os modernistas. E o que isso tinha a ver com a ideologia nazista? E por que eles chamaram a arte moderna de arte degenerada? Tá? Então, é... Prestem muita atenção nesse documentário. É um documentário importantíssimo. É um clássico. Acho que muita gente conhece, mas acho que muita gente não viu. Então assiste esse documentário e perceba essa intrínseca relação entre ideologia política, entre sistema político e aquilo que se cria como mentalidade estética, tá? É muito importante esse documentário. Os próximos dois que eu vou... É... Digamos assim, dar de dica pra vocês assistirem. São dois documentários sobre fascismo e... Esses dois documentários, eles são interessantes por diversas formas. São documentários que eu vi recentemente. Eu acabei... Eu queria pesquisar documentários sobre fascismo porque eu nunca tinha assistido um documentário sobre fascismo, acreditem. Sobre nazismo, sim. Filmes também. Só que sobre fascismo, só... Só fascismo, eu não tinha tanto. É... Então, eu fui procurar algumas coisas. Selecionei esses dois, assisti e gostei. Estou repassando pra vocês. O primeiro que eu vim repassar pra vocês é o Fascismo Inc. E esse documentário eu acho importantíssimo porque ele traz a dimensão da economia na construção do fascismo e do nazismo. Então, qual era o papel das empresas dentro do nazifascismo? O que que tinha a ver... Quem fazia, por exemplo, o metal que construía... Sei lá o quê. Quem fornecia o gás que matava os judeus, sabe? Alguém fazia isso. Então... É muito... Assim, os primeiros 30 minutos desse documentário ele é importantíssimo exatamente isso pra gente pensar economia, no caso, economia capitalista e empresas e quais empresas. Porque não são todas. Quais empresas estavam intimamente ligadas com os regimes, tá? E aqui também, esse documentário vai falar um pouco sobre o contexto da Grécia, tá? É... Só pra vocês ficarem atentos, tá? Porque ele vai pra um outro caminho. Ele começa falando sobre isso, ele vai se desenrolar e vai falar sobre o contexto grego, ok? E o quarto documentário que eu vim trazer pra vocês é Os Antifascistas. Aqui ele vai falar do fascismo, do renascimento do fascismo no contexto da Europa e vai falar... Vai mostrar um pouquinho, né, sobre as organizações antifascistas que combatem esse antifascismo de diversas frentes. Vai mostrar muito sobre o contexto da Suécia, por incrível que pareça. Muita gente vai falar, ah, a Suécia? Esse... 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 Esse paraíso da Terra? Então, pois é. É... E vai mostrar... É interessante porque esses dois... É... Esses dois, não. Esse documentário específico vai falar do fascismo no mundo contemporâneo, no agora, né? Então, pra gente ter um pouco dessa dimensão de como esses... Essas pessoas estão se articulando, né? Hoje em dia, né? No nosso contemporâneo e como que isso vai renascendo e renascendo e renascendo. Bom... O último filme que eu vou passar pra vocês, ele não é um documentário e ele também não é um filme de ficção. Então, eu resolvi deixar ele nesse primeiro vídeo, tá? É... Porque ele tá nesse entre-lugar, entendeu? Bom... Ele se chama O Triunfo da Vontade. Gente, ele é um filme feito por uma mulher chamada Leni. Essa cineasta, ela era uma cineasta do Reich e esse filme é um filme propaganda. É... É sobre os seus congressos, o Congresso do Partido Nazista realizado na cidade de Nuremberg. Então, é importante, assim... Esse filme, ele é interessante pra gente ver como é que se cria uma imagem de um governo pela questão propagandística. Eu acho que esse filme, ele é bem interessante por conta disso. Como é que você cria uma narrativa criando esses filmes, né? Você percebe que toda a ideologia fascista... Perdão, toda a ideologia nazista ela tá no modo como ela cria esse filme. É interessantíssimo isso, sim. E eu acho que isso também tá um pouco relacionado com o que alguns autores eles chamam de Estetização da Política. Até a gente pensar também esse duplo... Essa dupla caixinha, né? Estética e política todas juntas. E como essas duas áreas se articulam. E acho que esse filme é um filme interessante também por conta disso, assim. É... Tem um outro filme dela que se chama Olimpia. Ela não devia nem estar falando porque tem doido pra tudo, né? Mas assim, tem outro filme dela que é a Olimpia. Que ela vai falar sobre as Olimpíadas que aconteceram na época do Reich e tal. Mas eu acho esse um pouco mais interessante porque ela vai mostrar um todo, assim, sabe? Não é tão direcionado. E... Complicados. Bem complicados. É... Interessante a gente ver como ele se posicionava, como as multidões se organizavam, como era a estética das multidões, como ele chegava com as pessoas, o modo como ele falava. Tudo isso faz parte desse grande escopo que é a Cidização da Política. Eu acho que esse filme tem que dar vontade de retratar bem isso, tá? Lembrando, tendo em mente, tá? Caso você se sinta e fala Nossa, que filme legal! É um filme propaganda, tá? Então é isso, gente. O próximo vídeo que eu vou fazer é um vídeo sobre... nazifascismo, tá? Só que aí só com filmes, tá? Filme mesmo. Filme ficcionado, não documentário. Ok? Certo? Beleza? Ok. Beijo, gente! Até mais! E se você já assistiu esses filmes, comenta nos comentários o que você achou desses filmes. Se você não viu, assista, depois volta aqui no vídeo e comenta o que você achou. Certo? Ok. Bye, bye. Beijo, bye pra vocês.